Pessoal, a gente está chegando no final do nosso curso, uma das últimas unidades. A gente já está na unidade 6 e agora a gente vai ter os estudos dos gases, pessoal. O estudo dos gases é de extrema importância para a química, porque foi no estudo dos gases que a maior parte das descobertas foi feita. Vamos lá, depois desse estudo, a gente quer que vocês entendam, que consigam classificar as transformações dos gases e conhecer o enunciado da Lei das Transformações dos Gases, pessoal. Vamos começar? Teoria cinética. Em meados do século XIX, o físico britânico James Jowley dedicava-se ao estudo do calor como forma de energia. Medido o aumento da temperatura de uma massa de água dentro da qual for adicionada uma roda de pás propulsoras, ele calculou o equivalente mecânico do calor. Cerca de 4,2 Joules por caloria tem valor, 1 no sistema internacional. Por que todas as formas de energia são medidas em Joules? Bom, isso aqui a gente está num conteúdo mais físico do que químico, mas como deu para perceber muitas vezes, a química e a física se misturam muito. E bom, é isso, não é? Também pesquisou a pressão dos gases, postulando que era causada pelos milhões de colisões de átomos ou moléculas de gás em altíssimo movimento contra as paredes do recipiente. Ele falava que os gases, ele fica no... O gás em um determinado recipiente, por exemplo, o oxigênio presente na sala, o oxigênio que você está respirando presente na sala, ele está, por exemplo, batendo nas paredes da sua casa ou da sala que você está, bom, dependendo de onde você está, né? E ele fica assim, por quê? Porque o átomo, o gás, ele é a parte mais excitada da matéria, então ele tem uma quantidade de energia maior do que as outras formas da matéria. Continuando. Joules concebeu o gás como uma coleção de moléculas em livre movimento. Isso porque um gás sempre preenche o recipiente e o comporta, né? Mas se um gás com o vapor de água for suficientemente resfriado, ele condensa-se, né? Para formar o líquido, que é a água. No líquido, apesar de ainda estarem em movimento, as moléculas mantêm-se sobre a superfície e o líquido toma forma do recipiente que o contém. Se a água for ainda mais resfriada, congela, ou seja, condensa-se para formar um sólido, o gelo. No estado sólido, as moléculas estão mais ou menos fixas em sua posição, numa estrutura cristalina, apesar de vislumbrarem, vibrarem, vislumbrarem, né? Vibrarem ligeiramente. Por quê? Porque o estado sólido, as moléculas, elas não estão num estado tão agitados, elas não estão tão excitadas assim. O líquido, elas estão mais ou menos excitadas, mas o gás, ele está muito excitado, pessoal. Estudo dos gases. Você sabe o que são gases, né? Conheça a definição correta abaixo. Bom, os gases, eles são constituídos de pequenas partículas, denominadas moléculas, que se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos, né? O estado de um gás, ele fica caracterizado pelo valor de três grandezas. As físicas, né? Que é o volume, de três grandezas físicas. Que é o volume, a pressão e a temperatura, que são denominadas variáveis do estado de um gás. O volume de um gás é devido ao choque das suas moléculas contra as paredes do recipiente. E sua temperatura mede o grau de agitação das suas moléculas, né? Em geral, a variação dessas variáveis de um estado provoca alteração em pelo menos uma das outras variáveis. Bom, se eu variar, por exemplo, o meu volume, a minha temperatura pode variar também, pessoal. A minha pressão também vai variar. Se eu variar o volume, minha pressão vai variar. Se eu variar a minha temperatura sem variar o volume, a minha pressão também vai variar. Se eu variar a minha pressão, a minha temperatura e meu volume podem variar. Apresentando o gás, uma transformação e, consequentemente, um estado diferente do inicial. Transformações mais conhecidas, né? As transformações mais conhecidas do gás são classificadas em isotérica. Isotérmica, onde a temperatura é constante. Isobárica, onde a pressão é constante. Transformação isomérica ou isocórica. Isométrica ou isocórica, onde o volume é constante. Ou adiabática, onde ocorre sem troca de calor com o meio externo. A pressão de um ATM é a temperatura e a temperatura de 273 graus Kelvin, né? Ou 0 graus Celsius. Ela caracteriza-se em condições normais de pressão e temperatura que indicam CNPT. Condições normais, pressão e temperatura, CNPT. Lei da transformação dos gases, né? Os gases se transformam conforme a condição às quais são submetidos. Você vai conhecer agora as leis de transformação dos gases. Lei de Boyle, Mariotti. Lei de Guy, Lusack ou Lei de Charles, né? Lei de Boyle, Mariotti. Suponha que uma determinada massa gasosa contida em um recipiente de volume V, um recipiente com um determinado volume, né? É submestida a uma pressão, né? Ou seja, está aumentando a pressão. Como já foi vista essa pressão, P é devido ao choque das moléculas do gás contra a parede do recipiente. Se diminuímos o volume, a frequência de choques aumenta. E, portanto, a pressão também aumenta, pessoal. Foi o que eu falei. Durante o processo, se mantivermos a temperatura constante, pode-se verificar que a pressão varia de uma forma inversamente proporcional ao volume. Essa conclusão representa a lei de Boyle-Mariotti e pode ser enunciada da seguinte forma, né? Como a gente pode explicar melhor. Em uma transformação isotérmica, a pressão de uma dada massa de gás é inversamente proporcional ao volume ocupado pelo gás, né? PV é constante. Essa constante depende da massa e da natureza do gás, da pressão e das unidades usadas. PV1 é igual a PV2, pessoal. Se eu fizer o cálculo da pressão e do volume no início do experimento, no final do experimento que eu aumentei a pressão, o volume vai diminuir. Isso significa que o volume diminui conforme a pressão aumenta. Isso significa que, tanto no início como no final, eu fazendo o cálculo da minha pressão inicial e do meu volume inicial, a minha pressão final vezes o meu volume inicial, ele vai ser exatamente igual ao inicial. O final tem que ser igual ao inicial. A representação gráfica da pressão em função do volume é uma hipérbole equilátera, né? Chamada de isoterma, né? Com o aumento da temperatura, o produto, né, torna-se maior e as isotermas se agastam da origem dos eixos. A lei de Gai Lussac. Suponha que uma determinada massa gasosa está contida em um cilindro provindo de um êmbolo móvel. O que é um êmbolo móvel? Significa que em cima pode se movimentar, pessoal. O sujeito é uma pressão constante e P exercita pela atmosfera. Com o aquecimento do sistema, as moléculas do gás se agitam mais rapidamente, aumentando o número de choques contra a parede do recipiente, deslocando o ímbolo móvel para cima até que haja um equilíbrio entre a pressão interna e a externa. Dessa maneira, à medida que aumentamos a temperatura do gás, ocorre aumento do volume por ele ocupado no cilindro, enquanto a pressão permanece constante. Significa que se eu tenho, por exemplo, uma panela, esse aqui é o exemplo da panela de pressão, eu tenho determinado volume, o que é que acontece? Eu estou aumentando a minha temperatura. Significa que a minha matéria lá dentro está começando a se debater, ela está se agitando cada vez mais. Significa que a minha pressão lá dentro vai aumentar. Significa que o volume tende a aumentar, o volume desse gás tende a aumentar até que a pressão se iguale. Enunciado da seguinte forma, em outras formações isobáricas, o volume ocupado por uma dada massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura constante. A temperatura é constante, pessoal. Dessa forma, a temperatura deve ser dada em Kelvin. O volume inicial dividido pela temperatura inicial, ele vai ser exatamente igual ao volume final dividido pela temperatura final, pessoal. Se eu fizer esse cálculo, um vai ser exatamente igual ao outro. A representação gráfica é uma reta. A lei de Charles, né? Essa lei diz respeito às transformações isocóricas, né? Ou isométricas. Isso é, aquelas que processam o volume constante, cujo enunciado é o seguinte. O volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Ou seja, a pressão dividida pela temperatura. Dessa maneira, aumentando a temperatura de um gás em um volume constante, a gente também vai aumentar a pressão que ele exerce. E se a gente diminuir a temperatura, a pressão também diminui. Teoricamente, ao cessar a agitação térmica das moléculas, a pressão é nula, não existe mais pressão. E assim se atinge o zero absoluto. A representação gráfica também é uma reta, pessoal. Onde a pressão 1 dividido pela temperatura inicial, a pressão inicial dividida pela temperatura inicial, vai ser igual à pressão final dividida pela temperatura final. A equação geral dos gases perfeitos. A gente tem gás perfeito na natureza? Não, pessoal. A gente não tem gás perfeito. A gente tem uma equação em que a gente simula um gás perfeito e que com esse gás perfeito a gente consegue calcular os gases que a gente conhece. Beleza, né? Quando três variáveis de estado de uma determinada massa de gás, pressão, volume e temperatura apresentam variações, utiliza-se a equação geral dos gases, que engloba todas as transformações vistas anteriores. Então, se a gente entender que essa equação aqui, que é a equação geral dos gases perfeitos, a gente vai entender todas as três. A gente vai conseguir calcular todas as três. A representação gráfica dessa transformação pode ser mostrada em um gráfico de dois eixos cartesianos. Considerando-se um feixe de isotermas, cada uma delas corresponde a uma temperatura. Então, pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Onde PV sobre T1 é igual a PV2 sobre T2. A transformação de uma mesma massa de gás, pessoal. O mesmo gás, ele tem que... A pressão vezes o volume vezes a temperatura no estado inicial tem que ser exatamente igual no estado final. Observação, né? Para o estudo dos gases, criou um modelo teórico chamado gás perfeito ou ideal, com as seguintes características, que foi o que a gente falou. Os choques entre as moléculas e a parede e as paredes e entre as próprias moléculas são perfeitamente elásticos. Não existem forças de atração entre as moléculas e a força gravitacional sobre elas é desprezível. O diâmetro das moléculas é desprezível em comparação com a distância média que percorre entre as colisões. Esses são os salvas, né? Que a gente tem que lembrar dos gases perfeitos. Eles estão enunciados aí. Os gases e a sua importância, né? Os gases desempenham um papel vital em muitos processos produtivos, né? Em usinas siderúrgicas e funções, né? Na indústria automobilística e mecânica, por incrível que pareça, a gasolina, quando ela vai para o nosso motor, ela vai em forma de gás, na fabricação de peças, né? Na montagem e manutenção, né? Além de acelerar a produção, o oxigênio e outros gases industriais, né? Que hoje são indispensáveis. É, em operações de corte e processamento de combustão, né? O oxigênio também é utilizado, onde a natureza não consegue mais absorver as águas poluídas e na medicina, mantendo vidas pelo auxílio da respiração natural. Gás perfeito. O estudo do gás perfeito, ele é realizado sob perspectivas microscópicas, né? Eleva-nos à teoria cinética dos gases. Nesse modelo teórico, pelo fato de encontrarmos um número muito grande de partículas por unidade de volume, né? Mil e vinte partículas por centímetro cúbico. As hipóteses compostas representam o que deve acontecer em média com as partículas do gás, né? A seguir, as hipóteses da teoria cinética a respeito dos gases perfeitos. Uma porção de gás perfeito é constituída por um grande número de moléculas em movimento caótico. Por quê? Porque elas ficam batendo, elas ficam se chocando, tanto com a parede como entre si. A gente não consegue saber aonde esse gás vai estar. As moléculas são consideradas pontos materiais. A gente tem que perceber elas, né? As colisões entre duas moléculas, ou entre uma molécula e uma parede do recipiente, são supostamente perfeitamente elásticas, que significa que bate e volta, pessoal. Cada colisão tem duração desprezível. Significa que não importa a duração das colisões, né? Entre colisões suscetivas, o movimento das moléculas é retilíneo. Significa que eles sempre vão andar em linha reta. As forças intermoleculares só se manifestam durante as colisões. Significa que as moléculas não vão reagir umas com as outras. O estudo das colisões das moléculas pode ser feito com base na mecânica newtoniana. Significa que a gente já vai estar entrando no ramo da física. Energia interna de um gás perfeito. Das hipóteses do modelo teórico do gás perfeito, conclui-se que a energia interna resume-se à energia cinética de translação de suas moléculas. A energia interna de um gás perfeito é a função exclusiva do número de mols e da temperatura absoluta do gás. Na verdade, a energia interna de um gás é a função não exclusiva da temperatura, e sim da soma da energia cinética com a energia potencial. Há no ensino médio tendência de se atribuir toda a energia interna à energia cinética, e por conseguinte à temperatura do gás. Mas se analisarmos as mudanças do estado de um modo geral, fica fácil perceber uma variação da energia interna, mesmo não havendo variação de temperatura, se a pressão for mantida constante. Pessoal, isso é importante para a gente? É importante só para a gente entender determinados conceitos. Mas é importante para a gente, no ramo da química agora? Não, não é. É mais os cálculos que a gente viu anteriormente. Aqui estão alguns exercícios, como eu falei, eu não vou responder. É, aqui estão os exercícios que eu não vou responder, eu estava lendo os exercícios, pessoal. Bom. Bom, pessoal, depois eu vou fazer um slide só com... Um slide, não. Eu vou preparar uma aula para vocês só com exercícios e explicando o conteúdo que possivelmente vai cair na prova. Eu vou fazer tanto uma aula de estudo para a prova como uma aula de revisão, que possivelmente eu vou estar explicando as coisas um pouco melhor do que eu expliquei aqui, já que esses slides foi a escola que me enviou para eu trabalhar em cima deles, porque esse é o conteúdo da apostila. E isso é tudo, pessoal. Depois eu vou vir com mais material para vocês sobre o conteúdo da prova e sobre exercícios para a prova.